Hello, guys! How are you? Hoje, nós vamos terminar de falar sobre as colors. Vamos conhecer três colors novos, combinado? Vamos relembrar primeiro as colors das aulas passadas? Esta primeira é a color red. The heart is red. The heart is red. Em seguida, nós temos a color yellow. Yellow, the sun. The sun is yellow. Depois, nós temos a color blue. A color da star. The star is blue. Nós vimos também a color green. A color da leaf. The leaf is green. Nós vimos também a color purple. A color da butterfly. The butterfly is purple. E também a color orange. A color da carrot. The carrot is orange. Vamos para as cores novas. Mais uma vez, vamos pegar os nossos materiais para desenhar. Combinado? A primeira color é a color pink. Essa é a minha canetinha pink. Vamos fazer um desenho com a color pink? Com a color pink, eu desenhei uma flower. The flower is pink. The flower is pink. Depois da color pink. Depois da color pink, tem essa cor aqui, ó. Que se chama brown. Brown. Vou fazer então um desenho com a color brown. Com a color brown, eu desenhei um chocolate. Um chocolate. Vamos desenhar chocolate. E a nossa última cor é a color black. color black. Vou fazer um desenho com a color black. Com a color black, eu desenhei um cat. The cat is black. The cat is black. Vamos desenhar um black cat? Então, hoje nós conhecemos a color pink. The flower is pink. A color brown. The chocolate is brown. E a color black. The cat is black. Quais outras coisas nós podemos desenhar com essas três cores? Vamos fazer um desenho bem lindo com essas três cores e todas as outras que nós aprendemos? Quero ver o desenho de vocês, combinado? Kisses and bye bye!